Boa tarde, governador, vice-governador e presidente do DETRAN. E boa tarde a todos. É um prazer recebê-los para o lançamento da segunda edição do Governador Pergunta. Boa tarde também aos que nos assistem pela internet, através do site do Gabinete Digital. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo Twitter, usando a hashtag Trânsito RS ou diretamente pelo site. De janeiro a agosto de 2012, 1.348 pessoas perderam a vida no trânsito das cidades e rodovias do Rio Grande do Sul. Os números do DETRAN refletem uma tendência nacional, mas expõem uma realidade enraizada no cotidiano das ruas e estradas gaúchas. Com o questionamento como o governo e sociedade podem juntos promover a paz um trânsito, o governo convoca a população a refletir e somar forças na busca de soluções para a segurança no trânsito. Vamos assistir agora a um vídeo produzido pela equipe do Gabinete Digital. Nos últimos cinco anos, no Rio Grande do Sul, a imprudência vitimou mais de 10 mil gaúchos. Porém, soluções estão sendo desenvolvidas. Cidades como o Rio de Janeiro executam políticas públicas como a Operação Lei Seca, que reduziu em 32% o número de mortes no trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos desenvolvendo a Balada Segura, flips noturnas de fiscalização e educação, coibindo a embriaguez ao volante. E a sociedade civil também se mobiliza. Diversas escolas implementam ações educativas. Projetos como o Vida Urgente, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, buscam a conscientização de jovens para o trânsito. Mas devemos fazer muito mais. Participe do Governador Pergunta e contribua para implantarmos juntos o Plano Estadual de Segurança no Trânsito do Rio Grande do Sul. Também participam deste evento o representante da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Mick Breyer, o defensor público do Estado, o doutor Juliano Viali dos Santos, a representante da Coordenadoria Geral do Estado, Anastasia Cordella, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado, o inspetor José Benítez, os senhores secretários de Estado da Segurança Pública, Ayrton Michels, do chefe de Gabinete do Governador e Coordenador do Gabinete Digital, Vinícius Wu, o representante do 5º Comando Aéreo Regional, o coronel Uiraçu Gonçalves, o comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Sérgio Abreu, o chefe da Polícia Civil, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, o diretor-presidente da Procergues, Carlson Aquistapaz, deputados federais e estaduais, representantes da imprensa e internautas. O presidente do DETRAN pode nos falar um pouco mais sobre essa realidade gaúcha no trânsito. Presidente, que ações já são feitas no Estado para mudar essa situação? Bom, primeiro, uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o nosso governador, cumprimentar o nosso vice-governador, o doutor Tarso Genro, o doutor Beto Grill. Inicialmente, eu gostaria de destacar alguns aspectos que são importantes deste momento que estamos vivendo em nosso Estado em relação ao tema do trânsito. Para entender melhor este momento, é importante, governador, falar como chegamos até aqui. Como encontramos, não só o DETRAN, mas as instituições governamentais, as organizações da sociedade civil, que, de alguma forma ou de outra, têm como objetivo de sua existência o trânsito. Nesse sentido, eu não vou falar aqui somente sobre a lógica da circulação, ou da manutenção das vias, ou do controle dos documentos da frota, ou dos condutores, ou até mesmo da busca constante de alternativas aos meios de transporte. Quero falar de todos os atores sociais, que pensam e trabalham o trânsito sob a lógica do espaço coletivo, de convivência e de conflitos, de uma sociedade plural e apressada. De uma sociedade que se desloca, passeia, transporta, trabalha, circula, corre, vive todos os dias neste espaço, e, não raramente, fere, mata e morre. Os números dessa tragédia cotidiana nos levaram a conclamar, já nos primeiros dias dessa nossa gestão, todas as instituições ligadas ao trânsito do Estado. Foi fácil perceber, naquele momento, um certo desânimo, um ceticismo e a apatia no semblante de cada representante ali presente, relatando todo o esforço compreendido e o modesto resultado, às vezes, obtido, quando algum resultado sequer era percebido. Não tínhamos nenhuma fórmula mágica a oferecer. Nosso único trunfo foi propor um novo olhar sobre o tema, um novo modo de gestão, uma gestão conjunta, onde a construção das políticas públicas efetivas, que viessem a trazer resultados consistentes na redução do número de acidentes, de mortes e feridos, seria resultado da proposição, da discussão, do planejamento e do trabalho de cada um e de todos os envolvidos. Não haveria mais espaço para iniciativas isoladas ou para o desânimo. A palavra de ordem era e é, vice-governador, cada vez mais a integração. O trânsito passou a ser tema central da gestão do governo. Destaco a determinação e orientação do senhor governador em aplicarmos uma gestão moderna, eficiente e transversal. Concomitante com essas orientações, temos, então, a criação do Comitê Estadual de Mobilização pelo Trânsito Seguro, coordenado pelo nosso vice-governador. A partir daquele momento, era fundamental o envolvimento e a participação de cada órgão, do governo municipal, estadual e federal, das organizações da sociedade civil, nas ações e projetos em defesa da vida. E o primeiro projeto que nasceu desta integração foi a Balada Segura. Sabendo que a Associação do Álcool e Direção pode estar por trás de 70% dos acidentes com vítimas, não restou alternativa que não fosse apostar em um projeto eficaz na identificação e retirada de circulação de condutores que estivessem ao volante alcoolizados. Conversamos com os parceiros, discutimos a legalidade, visitamos iniciativas em outros estados e países, enfrentamos este problema com coragem e determinação e, sobretudo, com a integração entre os diversos órgãos e entidades, que também acreditavam que estava na hora de exercermos o nosso papel institucional de garantir a segurança e o direito à vida, dos que ocupam o espaço público de forma responsável, e que, muitas vezes, acabam se tornando vítimas inocentes de quem insiste em conduzir um veículo embriagado. Neste período, tivemos números animadores aqui em Porto Alegre. Contribuímos só neste ano para a redução de quase 36% no número de vítimas em Porto Alegre. Transformamos, governador, a Operação Balada Segura em lei, uma política de Estado. Ampliamos a operação para outros sete municípios e 16 outros vão fazer parte deste projeto até o final desta gestão. Soma-se a estas equipes a criação, pela Brigada Militar, Coronel Sérgio, de 16 grupamentos de trânsito, que também integrarão a Operação Balada Segura. Foram retirados, somente nesta operação, pasmem os senhores, quase 4 mil condutores, que, por terem ingerido álcool antes de dirigir, tornavam-se potenciais causadores de acidentes. Fica a questão. Quantas vidas salvamos com esta ação? Outro projeto, que também nasceu sob a lógica da integração, é a Operação Viagem Segura. A partir do estudo e identificação dos pontos de maior ocorrência de acidentes com vítimas fatais, nos últimos cinco anos, nas estradas gaúchas, nos feriados prolongados, montamos um trabalho, diferenciado de fiscalização para estas datas, focado diretamente neste ponto, que, já na sua primeira edição, trouxe resultados surpreendentes, demonstrando, mais uma vez, o acerto da opção de se trabalhar e construir políticas públicas transversais e integradas. De lá para cá, já foram dez edições da Operação Viagem Segura, onde foram abordados cerca de um milhão de veículos, com resultados positivos. Cito como exemplo, para todos aqui, o feriado da Páscoa, onde atingimos, em 2012, uma redução de 46% no número de vítimas. Considerando os feriados, antes da operação, nossa média de vítimas por dia nos feriados caiu de 7,7 mortos por dia nos feriados em 2010 para 5,6% em 2012. Uma redução de 27%. Por fim, mais uma vez, somente neste projeto, retiramos das estradas gaúchas cerca de 3 mil condutores que dirigiam sob efeito de algo. Novamente, nos questionamos. Quantas vidas salvamos com esta ação? Ressalta a importância, nesses dois projetos, do fator, além da fiscalização, comunicação e educação. E, também, o grande alicerce necessário, que é a qualificação dos dados estatísticos, trazendo mais eficácia em nossas ações. Depois de citar apenas esses dois grandes projetos, volto para a questão inicial. Aquilo que considero de extrema importância para destacar em dois últimos aspectos. O primeiro é a comprovação de que só conseguimos, o prefeito Arivanazzi e a FAMURS têm sido parceiras nisso, só conseguimos resultados positivos quando atuamos de forma conjunta e integrada. E aí eu não posso deixar de reconhecer o papel fundamental das instituições de fiscalização nas diversas esferas, municipal, estadual e federal, os demais órgãos governamentais, e eu vou pedir licença para não citar todos, porque são muitos que participam, mas, de forma geral, os órgãos governamentais, a imprensa, as organizações, a sociedade civil organizada, enfim, todos aqueles parceiros que, através do seu trabalho e da sua história, contribuem para esta jornada. Eu tenho certeza que, sem o entendimento de todos esses parceiros, de que a opção pelo trabalho integrado, pela gestão compartilhada e pela união que atualmente marca a nossa intervenção, e, principalmente, governador, pela participação efetiva da sociedade, não estaríamos aqui hoje realizando esse debate público e essa consulta de forma tão ampla e participativa como está se dando. O segundo e último aspecto que eu preciso destacar é a mudança de comportamento de cada um de nós. Condutores, pedestres, caronas, amigos, pais, professores, pode mudar essa realidade de dor, luto e sofrimento, que se apresenta todos os dias nos jornais, rádios, televisão, mesmo que não queiramos. Pode bater na nossa casa um dia qualquer, e aí pode ser tarde. Por isso, não podemos perder mais um só minuto, não podemos perder mais uma só vida. Temos todos de ajudar a construir um novo modelo de trânsito que seja mais justo, mais sustentável e mais democrático. Um trânsito responsável, fruto da soma das responsabilidades individuais de cada um. Por isso, estamos aqui hoje com esta moderna ferramenta, proposta pelo Gabinete Digital, para podermos discutir, propor e priorizar uma política estadual de trânsito, capaz de carregar e suportar todo o nosso sonho e a nossa esperança de que o trânsito seja um espaço onde a sociedade se desloca, passeia, transporta, trabalha, circula, anda, vive e convive todos os dias. Feliz é o Estado que dispõe desses instrumentos para construirmos juntos a paz no trânsito. Um bom trabalho a todos nós. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou o período de 2011 a 2020 como a década mundial de ações de segurança no trânsito, com a meta de estabilizar e reduzirem até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo. Em 2011, o governo do Estado criou o Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito, composto por entidades da sociedade civil, municipais, estaduais e federais. O comitê é responsável pela elaboração do Plano Estadual de Segurança no Trânsito para a década 2011-2020, que agora é colocado para a consulta da sociedade. O comitê é coordenado pelo vice-governador Beto Gril. Vice-governador, o comitê realizou diversas conferências por todo o Estado para a discussão e elaboração desse plano. Como foi esse processo? Quero cumprimentar todos os presentes, saudar o governador Tarso Genro, o Alessandro. De fato, nós, por determinação do nosso governador, desde antes de assumir o governo, já na transição, o governador determinou que o trânsito passasse a ser um tema central de governo e que tivesse todas as condições, os meios de poder avançar com relação à obtenção de resultados práticos, com redução das mortes do trânsito. Então, nós entendemos que o instrumento que pudesse acrescentar tudo o que já vinha sendo feito seria a criação de um comitê de mobilização, um organismo que aproximasse as diversas entidades públicas ou da sociedade civil que interage com relação à questão do trânsito, que organizasse os trabalhos, que potencializasse as ações, que desse a condição, então, de dar visibilidade a esse trânsito, trazer o interesse para a sociedade e, nesse sentido, estabelecer cada vez mais parcerias. Isso aconteceu a partir do dia 11 de maio com a instalação do comitê aqui nessa mesma sala com um grande público que nem hoje o que nos dá a garantia que estamos aí no caminho certo procurando estabelecer essas parcerias. Criamos, a partir do comitê, então, a nossa política de segurança do trânsito, nosso plano para ser executado nos próximos anos. Isso se realizou através de nove conferências regionais, uma conferência estadual, ao mesmo tempo que no comitê as câmaras temáticas com os temas propostos pela ONU foram desenvolvendo um trabalho e hoje estaremos, então, assinando o decreto com a política, com o plano e, a partir de então, de novo, repassando pela sociedade através do gabinete digital procurando estabelecer daquelas 32 ações que o plano prevê para que se possa ter uma redução efetiva do número de acidentes e de mortes as dez que sejam, do ponto de vista da população, prioritárias. Isso nós vamos, então, tratar a partir de agora no gabinete digital, com a certeza de que estamos no caminho certo, as coisas começam a acontecer, este ano não tanto quanto nós esperávamos, mas seguramente nós temos as condições de buscar a curto prazo retomar aquele decréscimo que estava acontecendo e, com isso, tornar o trânsito cada vez mais humano e reduzir o número de mortes. Então, parabéns a todos os parceiros, parabéns ao Detran pela coordenação executiva que tem feito e ao nosso governador por ter determinado e ter nos dado todas as condições de avançar, seguramente nós vamos colher ainda mais frutos dessa sua decisão política, governador. Obrigado. Obrigada, vice-governador. Bom, agora, então, vamos ver um vídeo sobre vidas que foram transformadas pela violência no trânsito. Obrigada. Nós estamos num cruzamento com um semáforo só para veículos. Dezenas de pessoas paradas aqui e não sabem quando podem atravessar. dane-se a fluidez. A fluidez tem que ser da vida e não do veículo. Quer dizer, quando eu estou de carro, eu sou um cidadão de primeiro mundo. A hora que eu estou a pé eu viro lixo, quer dizer, aí vira um boliche, isso tem que acabar. Nós somos um veículo, a gente faz parte do trânsito e eu tenho todo o direito de... de seguir na via. os principais vilões ainda são os mesmos. A velocidade excessiva, o uso de álcool pelo condutor e agora as motocicletas que também estão relacionadas com a velocidade excessiva, com o comportamento inadequado e, infelizmente, também com o uso de álcool. A minha relação com a minha mãe e com a minha irmã assim, eu acho que era a melhor do mundo, né? Não dava para ser melhor. Éramos três juntos. Juntos. E aí... O Vitor é muito vivo para todos nós ainda. Tirar ele daqui não existe isso. Nós queremos juntar assinaturas para levar um projeto de lei para o Congresso Nacional e um projeto de lei que seja muito menos permissivo do que é o projeto, do que são nossas leis atuais. É muito fácil cruzar o braço e falar assim, ah, mas aí o governo precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós temos que exercer o direito de pressão porque o direito de pressão é democrático e é cidadão. Nós fazemos as leis e essas leis serão melhores ou piores de acordo com a participação maior ou menor da sociedade civil. Eu acho que a lei tem que andar junto com a educação. É um esforço grande de virar, mas educação e punição são as coisas que vão mudar evidentemente esse quadro. Eu quero ter força para balançar o mundo, entendeu? Tipo, dar um tapa na cara assim, modo de dizer, acorda, gente. Quantas lágrimas vão ter que rolar ainda, sabe? Até quando, entendeu? Newton Gurman, veio de São Paulo para falar sobre o movimento Viva Vitão. Newton, eu gostaria de saber o que vocês esperam com este movimento no estado de São Paulo. Na verdade, no primeiro, no primeiro, boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade. No primeiro momento, a gente estava lutando por um trabalho de conscientização. A gente fez diversas passeatas, distribuição de folhetos, começamos esse movimento com o slogan Não espere perder um amigo para mudar sua atitude no trânsito. E aí nós percebemos que só isso não bastaria. Um mês após o assassinato do meu sobrinho, morreu a mãe e a irmã do Rafael da mesma maneira trágica. Então, nós nos juntamos ao Rafael, ao movimento Não Foi Acidente, e, através do Dr. Maurício Januzzi, que está aqui do meu lado, que é da OAB de São Paulo, ele redigiu uma lei para a gente propor, da mesma maneira que aconteceu a ficha limpa, que uma iniciativa popular levasse essa lei ao Congresso para que haja punição, para que seja propício à fiscalização, que, principalmente no nosso Estado, hoje, todos se negam a fazer bafômetro, todos se negam, dizem que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, especialmente os autores dos acidentes, dos assassinatos. Então, a gente espera, com isso, nós estamos hoje beirando 700 mil assinaturas. Eu saí de casa de manhã, tinha 690 mil. Nós precisamos de 1 milhão e 300. E não é... Isso é uma luta do Brasil. Nós levamos para Brasília, para a presidente, que ela fez também o pacto de redução de acidentes, ela assinou a nossa petição, inclusive. e a gente espera que o Congresso, que os senadores antecipem esse 1 milhão e 300, porque a cada ano que a gente perder para aprovar uma lei mais dura, 30, 40 mil brasileiros vão falecer por essa razão. Nilton Gurman, então, muito obrigado pela sua participação. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grande exemplo de luta pela vida e de um trânsito mais seguro com a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Eu gostaria de ouvir agora a presidente Disa Gonzaga. Disa, eu vou pedir para você levantares assim as câmeras conseguem te pegar melhor e o público também consegue te assistir. Eu imagino que seja muito difícil resumir em poucas palavras a luta de uma vida e as inúmeras ações que a Fundação realiza. Então, eu vou te fazer uma pergunta objetiva. O que precisa mudar? Realmente, é muito difícil eu responder essa pergunta em poucas palavras. Eu não costumo ler, normalmente eu dou palestras, encontros, enfim, sem um papel. Mas hoje aqui para ser sucinta e não me estender, eu vou utilizar da leitura. Senhor governador, Tarso Genro, senhor vice-governador Beto Gril, presidente do Detran, Alessandro, secretário dos transportes, Beto Albuquerque, meu amigo de longa data. para nós da Fundação Tiago Gonzaga, que acreditamos que para mudar esta trágica realidade e reduzir os acidentes de trânsito, é necessária uma ação efetiva do governo do Estado, com programas permanentes que contemplem a educação, a fiscalização eficiente e contínua e a punição exemplar. Com investimentos na malha urbana, na malha rodoviária e também na qualificação da formação dos nossos centros de condutores, centros de formação de condutores. Os problemas do trânsito no nosso Rio Grande já são identificados há bastante tempo. Aliás, há 16 anos, quando iniciei essa caminhada com o Vida Urgente, nós já sabíamos, nós já tínhamos a informação dos dias, dos locais, dos horários, da faixa etária mais atingida por essa tragédia, o que nós não tínhamos e não temos até hoje é o nome e o sobrenome da próxima vítima. Senhor governador, senhoras e senhores, o que temos de novo é que esta epidemia silenciosa que é responsável pela principal causa de morte de jovens no nosso país e aqui no Rio Grande não tem sido diferente, o que tem de novo é que hoje a Organização Mundial de Saúde e a ONU estão chancelando, estimulando, através do lançamento da década de ações pela segurança do trânsito, o que antes era restrito aos familiares das vítimas que perdiam a vida nesta guerra sangrenta e cruel que iluta centenas de milhares de famílias no nosso país. O lançamento da década de ação e por isso talvez nós nos sentimos tão pressionados a triplicar o trabalho que vivemos desenvolvendo nesses 16 anos aqui no nosso Estado. Nós participamos, tivemos a honra, a alegria de a convite da Organização Mundial de Saúde participar da primeira conferência mundial ministerial que aconteceu em Moscou em 2009. Lá nós tiramos a moção, nós tiramos a proposta que hoje é uma realidade. A década de ação pela segurança no trânsito nasceu naquele novembro de 2009 em Moscou. E foi em Moscou porque Moscou, porque a Rússia está em primeiro lugar no ranking da morte, mas o nosso Brasil não vai muito longe não. Nós estamos entre os quatro mais violentos no trânsito do mundo. Não vou me estender, eu prometo. Senhores e senhoras, está ruim isso. Senhores e senhoras, o que precisamos é de ação, agir. Isso é o que a década perconiza, ação. Estamos aqui, senhor governador, porque acreditamos firmemente que só através dos esforços, da união de esforços do governo com a sociedade civil organizada que aqui estamos representando, nós vamos estancar esta verdadeira carnificina que acontece diariamente nas nossas ruas, avenidas e estradas do nosso país e do nosso Rio Grande. Sem essa união, senhor governador, ouso dizer e temo dizer que em 2020, ao final desta década, nós iremos lamentar que essa seja uma década perdida. portanto, fica aqui a minha esperança de que realmente o governo e a sociedade deem as mãos para construir um futuro melhor para os nossos filhos, para mim e já para os netos. Muito obrigada. Obrigada, Disa. Para que a população também possa dizer o que precisa ser priorizado, o gabinete digital inicia essa consulta pública. O governador pergunta, permite que o cidadão se coloque no papel do gestor público, tendo que decidir quais ações são prioridade. A votação funciona assim. As opções aparecem em pares, sorteados de forma aleatória. Esse é o momento de escolher entre uma proposta ou outra. Caso fique em dúvida, você pode optar por ver um novo par de sugestões clicando no botão Não consigo decidir. Ou ainda, enviar a sua própria contribuição no campo abaixo. Ela também ficará disponível para votação. Após um mês de consulta, as dez ações escolhidas na votação se tornarão prioridade para o Estado do Rio Grande do Sul nos próximos dois anos. Esta metodologia foi utilizada em diversas partes do mundo como forma de ajudar a decidir as ações mais prioritárias para governos e organizações. Robert Runja enviou uma mensagem em vídeo. Perdão, o Banco Mundial vem apoiando o desenvolvimento de ferramentas inovadoras para a participação na internet aqui no Estado. Robert Runja enviou uma mensagem em vídeo direto da sede do Banco nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Robert Runja, sou o manager da prática de governança na Processo da World Bank instituição e por favor da instituição e fundação general. Eu sou feliz para te agradecer a team ante a Governor Ask initiative porり a prize aqui sobre a civic engagement. Eu realmente look forward para a Olympic colaboradora com o governo e o sede em Rio Grande do Sul e espero, especialmente, ver esses processos partilitários resultarem em melhores políticas, esta vez na segurança da carreira. Muito obrigada. Para facilitar o acesso de toda a população a esta importante ferramenta de participação, duas vans equipadas com tablets circularão pela capital, região metropolitana e interior. Também serão disponibilizados diversos pontos de votação pelo Estado. Um dos nossos grandes parceiros para esta consulta é a Brigada Militar. O comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Sérgio Roberto de Abreu, está aqui e pode nos contar um pouco mais como vai funcionar esta parceria. Comandante, vamos ter pontos de votação nos batalhões? Boa tarde, Governador do Estado, Tarso Geu, Vice-Governador Beto Gril, Presidente DETRAN, Alessandro, a todas as autoridades e comunidade aqui presente. A Brigada Militar hoje exerce a Polícia Rodoviária Estadual em quase 3 mil quilômetros de rodovias, mais policiamento de trânsito nas áreas urbanas, buscando trabalhar a educação, a prevenção e a fiscalização. E também trabalha com o serviço de bombeiro no resgate, retirando as pessoas das ferragens naquelas situações traumáticas, quando há feridos e mortes no trânsito. Então, é um conjunto de ações que são trabalhadas e pregadas no seu dia a dia. O projeto Obrigada está inserido totalmente. Nós vamos disponibilizar em todos os quartéis da Brigada Militar um espaço, computador, internet, para que as pessoas, os cidadãos das comunidades locais possam participar diretamente no gabinete digital. Também estamos colocando no site da Brigada o acesso direto, para que o cidadão que consulta e visita o site da Brigada possa, a partir dali, já ingressar e ter a sua participação. Estamos trabalhando nos programas de educação para o trânsito, nas chamadas escolinhas de trânsito, junto com as crianças, incentivando para que elas levem para os pais folders, materiais e formativos, e estimulem os pais, os irmãos mais velhos, para que participem desse projeto, que dê a sua participação. Também, através dos nossos grupos de trânsito, que estão articulados em todas as regiões do Estado, fazendo a prevenção e a fiscalização, vamos distribuir material e conscientizar o cidadão da importância que tem de participar desse projeto e contribuir com as suas ideias. Assim, a Brigada se insere totalmente nesse projeto, de forma a trazer melhores alternativas para prevenir e evitar esses índices elevados de acidentabilidade no trânsito. Coronel Sérgio Roberto de Abreu, comandante-geral do Obrigado Militar, muito obrigado pela sua participação. Outro parceiro que irá distribuir pontos de votação por todo o Estado é o CIND-CFC, representante dos Centros de Formação de Condutores. O Legislativo do Rio Grande do Sul também está mobilizado para promover um trânsito mais seguro. Na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, temos a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado Miki Breyer, nossas leis são suficientes para fazer o trânsito que queremos? Boa tarde, boa tarde, governador Tarso Genro, vice-governador Beto Gril, Alessandro, demais autoridades, meu amigo Beto Boquerque. Eu acredito que nós temos uma legislação importante no Brasil que dá conta de muitas questões, mas a sua aplicabilidade nem sempre é respeitada da forma como nós gostaríamos. Nós, da Frente Parlamentar Estadual, sabemos que a legislação de trânsito é federal, mas nós temos um papel importante aqui de auxiliar no debate, de fazer com que nós possamos ser mais uma instituição parceira nesse comitê gestor e refletindo junto aos municípios do Estado, levando os bons exemplos. Nós temos muitos bons exemplos em muitos municípios do Estado que podem ser também elaborados, copiados, tendo como referência em outros lugares. Se lá em Juiz, se lá em Cachoeirinha, através da fiscalização, através da educação, do trabalho nas escolas, nós conseguimos reduzir muito a acidentalidade, é sinal de que nós podemos, em outros municípios, no nosso Estado e no nosso país, também fazer um trabalho intercalado, harmonioso, no sentido de educar as pessoas para uma nova visão, uma nova ação diante do trânsito. Por isso, o nosso trabalho não é de mudar a legislação, até porque ela é federal, mas auxiliar também nesse debate que nós procuramos fazer junto aos órgãos que participam do comitê gestor e também levando propostas, ideias, à frente parlamentar nacional que existe em Brasília. E também, além disso, dizer nas câmaras municipais que, se em cada município nós pudermos ter também uma frente parlamentar municipal que reflita, que debata e que coloque na ordem do dia dos parlamentos esse debate, que não é uma questão que se refere somente ao trânsito, mas à saúde pública, à questão de prevenção da acidentalidade e da prevenção da vida, nós entendemos que estaremos dando um passo importante para auxiliar nesta redução e na prevenção da vida, obviamente, que é a meta de todos. É isso. Obrigada, deputado. Nós gostaríamos de destacar também a presença de algumas entidades, sindicato do Centro de Formação de Condutores, FAMURS, CETRAN, SEST, SENAT, Zero Acidentes e Tiago Gonzaga. Eu só queria ter certeza que o vereador Valdir Canal, se ele se encontra aqui presente agora... Vereador Valdir Canal, na cidade onde se vive o trânsito, eu gostaria de saber do senhor quais são os avanços na Câmara de Vereadores. Boa tarde, boa tarde, governador, vice-governador, presidente da ETRAN, boa tarde a todos. A Câmara Municipal da capital tomou esse passo importante em criar a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro e a nossa capital. Nós sabemos que existe um trânsito muito aguerrido, muitos carros, é onde acaba sendo referência para os municípios do nosso Estado. A Câmara de Vereadores também em parceria com a Frente Parlamentar do Estado e a Frente Parlamentar Nacional. Estamos trabalhando no sentido de propor a fiscalização, indicar formas de ajudar na prevenção. dos acidentes e na segurança do cidadão, a valorização das pessoas, tanto ciclistas como os idosos, as crianças, os agentes que participam do dia a dia do trânsito. Então, a Câmara de Vereadores se encontra inserida nesse processo e nós também vamos contribuir participando nessa importante discussão para o nosso Estado. Vereador Valdir Canal, muito obrigado pela sua participação. Trânsito compreende um universo muito mais amplo do que estradas e automóveis. Quando se fala em trânsito, a maioria das pessoas lembra de veículos. Mas o trânsito envolve o motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista. Basta você sair de dentro de um veículo e você vira pedestre. Para um trânsito realmente seguro, todos os atores precisam ter seu direito de ir e vir respeitado. O JP Corrêa da Volvo está aqui presente e conhece experiências do mundo inteiro. Eu gostaria de perguntar como ele enxerga essas ações aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos, governador, vice, Alessandro, autoridades. Eu levantei às 5 da manhã em Curitiba para pegar um voo às 7 e meia para aplaudir o Rio Grande do Sul. Me deu muito prazer de vir porque eu vejo que o Rio Grande do Sul está na contramão do Brasil. O Rio Grande do Sul elegeu o trânsito como uma prioridade, num país que simplesmente negligencia o trânsito e mais de 40 mil mortes por ano. Realmente é entusiasmador ver um governo que se preocupa desta forma, que cria um comitê de mobilização, como bem apresentou o presidente do DETRAN, que cria câmaras temáticas que discutem em todas as regiões do Estado as particularidades das complicações do trânsito local e que agora se propõe a ouvir o conjunto da sociedade para opinar sobre essas prioridades que são apresentadas. Acho que esta ideia deve servir como um exemplo para todo o Brasil. E é por isso que eu vim com muito prazer aplaudir o Rio Grande do Sul. Eu estou terminando esta semana justamente de escrever mais um livro para o programa Volvo de Segurança no Trânsito para a Lei Rouanet, chamado Cultura de Segurança de Trânsito no Brasil, Casos Brasileiros, onde eu conto 40, 50 casos de quem está fazendo alguma coisa para espalhar segurança de trânsito pelo Brasil. O Rio Grande do Sul tem vários cases dentro deste livro também. E a conclusão que eu terminei ontem, que eu entreguei os manuscritos para a revisora, na conclusão eu faço uma pergunta intrigante e que tem muito a ver com a pergunta que o Milton fez antes de apresentar o primeiro VT. ele perguntou até quando. A pergunta que eu faço neste livro é a seguinte, por que se foi tão fácil achar o compasso, é tão difícil achar o caminho? Se todos nós sabemos a importância da segurança do trânsito, se todos sabemos quais são os benefícios que isso traz ao governo, à sociedade organizada, a todo mundo, se sabemos quais são as complicações de tentar enfrentar este problema, se sabemos os custos, se sabemos os benefícios, por que não fazemos? A primeira explicação é que falta vontade política. E feliz daquele que pode vir ao Rio Grande do Sul para aplaudir um Estado que mostra vontade política de combater este problema. Eu espero que os senhores estejam criando aqui um exemplo para enquadrar o trânsito brasileiro e que a gaúcha Dilma, entre parênteses, possa comprar realmente este modelo gaúcho e aplicá-lo em todo o Brasil. Eu quero dizer que, no meu livro, eu uso uma frase que eu gosto muito e que gostaria de ficar-se bem claro como um desafio ao Rio Grande do Sul. Um Estado diferente não se constrói com gente indiferente. Acho que esse é o grande bote. Boa sorte ao senhor, boa sorte ao vice, boa sorte ao Rio Grande do Sul. Agradecemos muito a sua contribuição. Em Cruz Alto, os estudantes de escolas públicas foram incentivados pelos professores a acompanhar o evento pela internet e levar a discussão à sala de aula. Uma das professoras do município está aqui acompanhada de alguns alunos para prestigiar o evento. Professora Maria Regina Radaeli, qual é a importância de se discutir o tema trânsito na escola? Senhor governador, vice-governador, senhor Sandro e demais presentes, Mara Radaeli, só corrigindo. Então, é importante, sim, essa discussão nas escolas, pois a escola é um ambiente de informação e conhecimento transformando-se em aprendizagem. E discutir esse tema de trânsito com a comunidade escolar, a segurança no trânsito, como uma ação, não apenas nesse momento, mas como uma ação contínua, pedagógica, fará com que todos esses alunos que são na escola saiam de lá futuros motoristas conscientes de como fazer um trânsito seguro. A pergunta do senhor governador sobre este tema também proporcionará uma discussão para a comunidade escolar, oportunizando momentos de reflexão e conscientização. Submeter-se à consulta por meio de votação online possibilita que alunos, professores, pais, funcionários, a comunidade em geral da escola possa participar através das tecnologias de informação e comunicação disponibilizadas na escola, nos laboratórios de informática. E, juntos, apresentando sugestões de resposta para o seu questionamento. O Gabinete Digital do Governo do Estado, do Estado do Grande Sul, e a SEDUC, através dos NTEs, Núcleos de Tecnologias Educacionais, buscaram a interação e a divulgação desta consulta junto às escolas. Então, agora, citando uma ação do NTE de Cruz Alta, como exemplo hoje, dizer para vocês que as escolas dos 11 municípios que integram a nona região escolar estão assistindo a esse evento e, também, a partir de agora, votando, participando, tanto alunos, pais, professores e a comunidade em geral, para que seja um sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pela sua participação. E, já que falamos dos internautas que acompanham o nosso evento, vamos ler algumas mensagens, alguns comentários e perguntas que estão chegando pela internet. O Jurandir diz, Trânsito RS, equipamentos modernos para resgate rápido são primordiais para salvar vidas de acidentes presas em ferragens. Há projetos nesta área? Quem pode responder? Presidente do Detran? Alguém? O vice? Bom, fundamental e um dos temas centrais na redução na redução da acidentalidade é o atendimento pós-trauma. Existe toda uma rede, um complexo de atendimento a isto, mas, evidentemente, que, por exemplo, no sistema rodoviário, onde, geralmente, os acidentes têm um impacto muito maior e, às vezes, a distância de um atendimento faz uma grande diferença, é necessário, sim, inclusive, nas revisões e no plano rodoviário que o governo do Estado está implementando, que este seja um item fundamental para que a gente possa ter um socorro mais rápido, um socorro com maior qualidade nas rodovias. E, evidentemente, já o trabalho prestado, tanto pelas equipes de emergências das rodovias federais e estaduais, têm, a todo momento, tentado dar conta desta demanda. Mas é fundamental que tenhamos uma qualificação e eu tenho já tratado, nós participamos da Câmara Temática, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que discutiu os novos modelos e lá foi colocado exatamente este elemento como uma prioridade a ser atendido e como um critério indicador, inclusive, de qualidade dos eixos rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Certo, muito obrigada. Vamos ver mais um comentário da internet. Este veio por e-mail da Escola Catarino, da cidade de Cruz Alta. Existe projeto para as escolas formarem cidadãos pacíficos no trânsito? É importante desenvolver ações que visem a formação desde a educação infantil até os anos finais, para que esses sejam formadores de opinião e conscientizem os pais. Nós, só alguns números do primeiro semestre, curso de multiplicadores de educação para o trânsito, foram já 122 escolas atendidas no Estado do Rio Grande do Sul nesse primeiro semestre. oficina de capacitação de agentes e de agentes públicos, mais de 274 oficinas. Programa de assessoramento aos municípios em parceria com o CETRAN e com a FAMURS, 149 municípios. E também, evidentemente, convênio com a Fundação Tiago Gonzaga, que em três edições realizadas nesse primeiro semestre, já atendeu 2.465 crianças, enfim, público-alvo atingido. Além disso, todo um processo de desenvolvimento da Escola Pública de Trânsito para ferramentas de ensino à distância estão já quase concluídos para que entrem em execução logo em seguida, podendo, assim, universalizar, através desta ferramenta importante, que é a tecnologia e o acesso digital, também conteúdos de educação à distância. Certo, obrigada. Temos mais uma pergunta da internet, veio pelo Twitter. As mulheres, veio do, Caterine Topper mandou, As mulheres dirigem com mais prudência, porém, são as que mais morrem nas caronas. Vamos mudar essa realidade? Acho que ela lança aí, não é nenhuma pergunta, acho que é um convite para toda a sociedade para mudar essa realidade. Então, vamos seguir com o nosso evento. No ano passado, realizamos a primeira edição do Governador Pergunta, uma grande consulta pública sobre saúde, que recebeu mais de 120 mil votos. E 50 propostas foram priorizadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Muitos dos participantes que tiveram as suas propostas escolhidas pela população estão aqui hoje, participando mais uma vez e se mostrando novamente como cidadãos atuantes. Este ano, queremos que mais pessoas participem através desta ferramenta inovadora. Para fazer o fechamento do nosso evento e convocar as pessoas a participar, eu passo a palavra para o Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria saudá-los todos de uma maneira muito fraterna e agradecida. Saudar a Driza Gonzaga, esta pessoa que é um símbolo desta luta, que tem uma universalidade extraordinária. Provavelmente uma das lutas mais universais que um governo possa travar, porque é uma luta que atinge uma violência que abala a sociedade, todos os setores, todas as classes, todas as regiões, de todos os gostos culturais e de todo o modo de vida. Portanto, tem uma dimensão um cidadão extraordinário. Vou fazer minha saudação e agradecimento ao Alessandro, ao meu vice-governador Beto Gril, companheiro de governo, ao secretário Vinícius Vuna, na pessoa de quem quero saudar todos os secretários dirigentes aqui presentes, nosso comandante da Brigada Militar, que tem uma responsabilidade muito grande em relação a este programa de trabalho, delegado Ranolfo, com as consequências que esse trabalho determina também, a nossa polícia civil tem muita responsabilidade. Primeiro, uma política de segurança no trânsito é uma política de segurança pública. Nós não podemos esquecer este aspecto dessa política, porque, às vezes, a segurança pública é abordada apenas num foco ou preventivo ou repressivo em relação a determinados tipos de delito e é omitida a questão do trânsito e a violência no trânsito como um fator de insegurança e de disseminação de tragédias na sociedade com potencial de dano extraordinário. É bom, então, deixar marcado isso. Daí, a presença da nossa polícia rodoviária estadual, nossa brigada, nossa polícia civil, além da Secretaria de Saúde e outras secretarias que têm vínculo com este programa como vanguarda desta conscientização e destas medidas que o governo está tomando. Segundo, eu sempre digo que esses momentos também são momentos de lembrar, momentos de refletir, não somente lembrar os nossos amigos, parentes, próximos ou distantes, famílias que passaram por essa tragédia, mas também lembrar fatos políticos, porque isto é uma política pública e esta política pública não se constrói, esta, sem a menor sombra de dúvida, sem um enorme regime de colaboração com a sociedade, de conscientização e de colaboração na aplicação das políticas. Quando nós mandamos para a Câmara Federal o projeto de lei, eu era então ministro da Justiça do governo do presidente Lula, que proibia a venda de bebidas nas estradas federais, marcava os pontos através dos quais poderia se vender e os que não poderia se vender, e também o diálogo que nós estabelecemos lá na Câmara Federal com a colaboração do secretário Beto Albuquerque, então deputado naquela época, de que nós devemos ir além, e esta era a proposta do Ministro da Justiça e do Ministério da Justiça, de punir a alcoolemia no trânsito, não somente através de uma infração, reconhecendo como uma infração, mas reconhecendo também como um delito, inclusive, na concepção que defendíamos, um delito que se aproximava muito de um delito doloso, através do chamado dolo eventual, ou seja, a pessoa que bebe e que vai dirigir assume o risco de produzir o resultado, e, portanto, tem uma responsabilidade penal dolosa, e é o que frequentemente se vê nas estatísticas e também através das matérias repetidas nos jornais e na imprensa televisiva, imprensa radiofônica e assim por diante. Esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar, porque naquele momento que nós mandamos esse projeto de lei, houve um movimento contra a lei. É necessário lembrar isso. Um pesado movimento contra a lei, patrocinado, certamente, por redes de concessionários das vias, concessionários de espaços nas vias federais, que tinham ali restaurantes e que vendiam bebidas e também de shoppings instalados nas margens das estradas federais. e a grande argumentação que se fazia naquela época é que esta lei feria o direito individual, feria a intimidade da pessoa, feria o direito que a pessoa tinha de manobrar, de tratar do seu próprio corpo, da sua própria conduta, sem pensar nos efeitos, evidentemente, que uma legislação desse tipo teria e que avançou para a penalização da alcoolemia no trânsito, daqueles que, portanto, usam as bebidas alcoólicas como estimulante. Essa luta efetivamente é uma luta muito difícil, porque ela contraria interesses econômicos que não são muito bem retratados em determinados momentos. Por exemplo, nós produzimos carros cada vez com mais velocidade e vivemos numa sociedade que estimula a velocidade, que estimula a descartabilidade. que desestimula a solidariedade nessas relações. Porque, à medida que você prepara carros, que não são carros de corrida, esportivos, mas carros para disputarem, você está colocando nas mãos das pessoas uma possibilidade de uma disputa, que é frequente, inclusive, e já causou terríveis danos para milhares de famílias através dos famosos pegas que os jovens fazem no fim de semana. Então, existem interesses econômicos contra essa disciplina. Não que as pessoas façam os carros rápidos demais para isso, não é para isso. Fazem para vender. Ocorre que, neste processo de vender, neste processo de estimular a velocidade, neste processo de estimular a juventude, que sejam velozes e furiosos, não é uma série que tem na televisão, inclusive, estimulando isso, nós estamos criando uma cultura de individualismo exacerbado para o qual a vida do outro é indiferente. Então, esse é um aspecto muito importante do ponto de vista cultural que tem que permear toda a sociedade e tem que atingir, inclusive, uma determinada ética empresarial e uma determinada ética de comunicação também, que, felizmente, hoje já tem uma reação bastante grande, grande nos meios de comunicação contra a violência no trânsito. De outra parte, esta visão de que leis repressivas desse tipo ferem os direitos individuais é sobrepor aquilo que é um estímulo ao organismo para a irresponsabilidade, o direito de usar esse estímulo contra a vida dos outros. Ou seja, não tem nenhum direito sendo atingido. O que está se propondo são normas que equilibram as relações entre as pessoas, as relações entre os indivíduos, as relações das pessoas que necessariamente devem e podem viver em solidariedade. Um outro aspecto que eu queria salientar, que é muito importante, além do que já foi salientado pela nossa professora no que se refere à educação e à informação das crianças, é os adolescentes e os jovens em geral. Este é, frequentemente, o âmbito social que é perseguido para formar uma cultura do individualismo, uma cultura da supremacia da força, uma cultura da supremacia da velocidade e que passa por um certo elogio da estética da morte numa determinada cultura, eu diria, uma cultura pop dominante hoje em determinados meios que instrumentaliza os jovens para o mercado, na verdade, e não os orienta para a vida. Então, é extremamente importante a conscientização dos pais, a conscientização da família. A família não pode ser destruída enquanto elemento de agregação de uma cultura ética, de uma cultura de solidariedade, de uma cultura de respeito. a família é o núcleo através do qual se socializam as angústias, as disputas, as brigas que toda a família tem entre si, os afetos, mas é, sobretudo, o local onde se forma esta ideia de convívio e de solidariedade. Então, por isso, essa interação com a sociedade é extremamente importante. E é importante que os pais votem, que os pais votem junto com os filhos. E isto não é inútil. Aqui foi informado o número de pessoas que votaram nas questões relacionadas com a saúde pública. Eu quero dizer que, exatamente, por participações como essa do Gabinete Digital, por participações no Orçamento Participativo, por participações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, por participações que ocorreram em instâncias que o governo criou de comunicação com a sociedade diretamente nas interiorizações, é que nós, pela primeira vez na história do Estado do Rio Grande do Sul, estamos remetendo para a Assembleia Legislativa um projeto em que está inscrito ali 12% para a saúde pública. Isto veio desta relação, isto veio desta participação. Os nossos quadros técnicos, a nossa Secretaria da Saúde, o nosso comando de governo teve que fazer um exercício de organização orçamentária para cumprir esta norma, porque ela foi uma exigência da sociedade no processo de formação orçamentária para o próximo ano. Portanto, vamos participar, esta luta é uma luta difícil, ela luta, na verdade, contra um modo de vida que elogia a velocidade, o individualismo e a ausência de solidariedade. E ela é tão universal, tão potencialmente universal, tão agregadora que cada vida que se salva, cada movimento que se faz de criação de consciência, ela é uma vitória também do conjunto da sociedade e da humanidade. Parabéns pela organização desta consulta e vamos votar para que o governo tenha força para fazer esse trabalho de forma cada vez mais eficaz, porque nós ainda estamos muito longe da perfeição. Muito obrigado. O governador fará agora a assinatura do decreto que cria a política estadual para a segurança no trânsito. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos agora o governador, o vice-governador e o presidente do DETRAN para ir até a frente do palácio, onde está estacionada a van da participação e votar nas propostas que já estão lá. Muito obrigada a todos e participem da consulta pública sobre trânsito no site do Gabinete Digital. Até quando a violência no trânsito desperdiçará tantas vidas? Nos últimos cinco anos no Rio Grande do Sul a imprudência vitimou mais de 10 mil gaúchos. Porém, soluções estão sendo desenvolvidas. Cidades como Rio de Janeiro executam políticas públicas como a Operação Lei Seca que reduziu em 32% o número de mortes no trânsito. Aqui no Rio Grande do Sul estamos desenvolvendo a Balada Segura flips noturnas de fiscalização e educação coibindo a embriaguez ao volante. E a sociedade civil também se mobiliza. diversas escolas implementam ações educativas. Projetos como Ouvido Urgente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga buscam a conscientização de jovens para o trânsito. Mas devemos fazer muito mais. Participe do Governador Pergunta e contribua para implantarmos juntos o Plano Estadual de Segurança no Trânsito do Rio Grande do Sul. E aí e aí e aí e aí Tchau.